O Homem-Aranha já chegou aqui perto do grandão, o Hulk. E olha só, o Hulk tem uma eco-esporte com uma lã, prancha em cima. E o Homem-Aranha é muito... Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, galera. Ele... Jogou uma granada, meu Deus do céu. O que seria isso? Hã? O Homem-Aranha é muito... Quem fazer isso com o Hulk? Ele não tá vendo. Ele não tá vendo. Ele não tá vendo. Ele não... Quem fazer isso com o Hulk? Outra, 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 galera. Corre pra longe. Não, não, não. De novo, não. Estragou a eco-esporte do grandalhão e... Pera aí. Agora... Homem-Aranha! Toma! Aranha! Eu não sei... O Hulk não poder ficar brincando, Aranha. O Homem-Aranha distribuiu ódio gratuito e parece que ele vai fugir do grandão. Mas eu não entendi nada porque ele fez isso. Sai, Hulk! Nunca que você vai me pegar! É o seu marginal! Homem-Aranha não saber dirigir! Ô, louco! O Homem-Aranha apareceu no mar do nada e ele vai fugir do Hulk. Saca só! Volta aqui, Homem-Aranha! Eles vão diretamente pra aquele barco e o Homem-Aranha vai falar por que ele fez isso. Vamos ver. Ah, Hulk! Você é meu melhor amigo e eu gosto de te trollar! Eu te odeio, Homem-Aranha! Você me trola e faz Hulk ser bobão! Haha! Meu Deus do céu! Olha o grandalhão! Esse jet ski aqui parece que eles estão fazendo na barra da Tijuca, galera! Com uma... Olha, com uma garota muito venezuelana. Saca só! Uhul! Droga! Eu tenho identidade falsa porque eu sou imigrante ilegal! Olha só! O Hulk tá fazendo nada com nada e o Homem-Aranha tá chegando nessa... Caraca! Nessa base militar. Será que o pulo vai dar certo? Não, não, não. O pulo não deu certo. Hulk ser muito pesado pra jet ski, jet ski! Olha só! Ah! O Homem-Aranha bateu. Olha só! Ele vai subir com as teias dele dentro dessa base militar e vamos ver o que vai acontecer. Ah! Ah! Cadê a aranha? O Homem-Aranha tá escondido! O Homem-Aranha tá escondido! O Hulk... Será que ele vai achar o grano? O grano... Cadê a aranha? Aqui a toranha, aqui a toranha! O Homem-Aranha! Cadê você? Olha só! Galera, tem dois carros ali! Dois deluxo! Será que vai rolar? Será que vai rolar uma perseguição entre os dois? Olha! Esse Homem-Aranha é muito tirado, galera! Ah! Ah! Homem-Aranha! Ah! O Hulk te pegar, maldito! Olha essa perseguição no deluxo, galera! Aranha! Uh! O Homem-Aranha tá fugindo do grandalhão! Cadê o grandalhão? Aqui, ó! Olha só! Nossa! Quase que o grandalhão bateu ali! Manda que heróia! Galera... Meu Deus! Olha que carro irado e maneiro, galera! Eles estão fugindo! O grandalhão tá logo na cola dele! Nossa! Quase bateu! Caraca! Aranha, maldito! O Homem-Aranha tá atirando nele! Meu Deus do céu! Meu Deus, galera! Agora o Homem-Aranha ligou o turbo! E eu acho que ele vai despist... Ele despistou o grandalhão! Mas isso que ele tá fazendo é muita trollagem! Eu não sei se vocês estão gostando ou não, mas eu tô! Deixa o like e vamos ver como isso vai acabar! Olha! Meu Deus! Droga! Perdi a aranha de vista! Olha onde o Hulk chegou! Peraí! Quem que tá pescando ali? Hã? Pescador verdão! Hulk gostar de verde! Eu vou... Ai! Não! Socorro! Beijo do Hulk! Ai! Beijo do Hulk! Vai pegar, cachorrinho! Vai pegar! Não, não, não! Não, não, não! Ah! Toma! Pega a bolinha! Toma! Ai, não! Socorro! Socorro! Me ajuda, Hulk! Nós somos verdes e somos da mesma família! Ai, pronto! Seu racista de merda! Pronto! Sane aqui! Sane aqui! Sane aqui! Sane aqui! Sane aqui! Yeah! Oi, do Hulk! Eu sou grato pelo que você me fez! Você salvou o dos cachorros! De nada, do Andy Verde! Hulk tá triste porque o Homem-Aranha trolar Hulk toda hora! Ah! Meu Deus! Eu tenho uma ideia que vai acabar com o Homem-Aranha! Sério, do Andy Verde? Como que a gente pode se vingar do Aranha? Isso vai ser muito bom porque eu não consigo capturar o Homem-Aranha! Yeah! Você consegue! Olha, vou te mandar uma localização das minhas prensas secretas! Você atrai o Aranha pra lá e... Uau! Esmaga ele! Vamos! Chegou aqui as localizações do Andy Verde! Mas o Hulk não queria machucar a Aranha não! O Hulk queria só trolar ele, tá? Trola ele! Trola ele! Porque isso é bom! Agora eu vou embora! Obrigado, do Andy! O Hulk agora vai imprensar e esmagar a Aranha! Meu Deus! Essa brincadeira tá ficando pra gente grande, hein? Vamos ver o que vai acontecer! Ah, doutor Octopus! Cuidado de prensa! A prensa não pode ser roubada! Ah! Caramba! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah! Ah! Caminhão cair do céu! Ai Octopus! Hulk roubar sua prensa! Não, não, não! Não, 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 não! Hulk não, não! Ai meu Deus! Ah! 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 Agora o Hulk vai poder pegar outra e esmagar o Aranha! Igual o Duende falou! Caraca! O Grandalhão roubou uma prensa muito maior que ele! E agora ele só precisa de outra pra fazer dessa mega trollagem com o Aranha! Eu quero ver o que vai acontecer! Ah não, galera! Olha com quem que tá a segunda prensa! Com o Venom! Mas peraí! Será que o Hulk vai chegar primeiro? Olha quem tá chegando, galera! É o Aranha! Eu acho que o plano do Hulk já tá ali também! Meu Deus do céu! Quem que vai conseguir pegar a prensa primeiro? Vai ser uma corrida pela prensa! Olha o que o Homem-Aranha vai fazer! Meu Deus! Ele acabou com o Venom! Caraca! O Aranha rouba a prensa! O Hulk tá lá atrás e tá falando... Meu Deus do céu! O Homem-Aranha vai acabar com o Venom! Eu vou roubar a prensa primeiro, Aranha! Não! Olha essa briga, galera! Meu Deus do céu! O Homem-Aranha acabou com o Venom! Não! Só por cima do meu cadáver! Ah, Grandalhão! O que você tá fazendo aqui? Ah, Hulk! Não, 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 não! Eu vou roubar a prensa! O Hulk vai roubar a prensa! O Hulk vai roubar a prensa, galera! E o Homem-Aranha vai ter que correr! Meu Deus do céu! Tchau, Aranha! Agora o Aranha ficou pistola e vai correr atrás das duas prensas! Mas eu acho que quem vai ser prensado vai ser ele! O Homem-Aranha parece que encontrou as duas prensas, galera! Não, o Homem-Aranha não vai fazer isso! Ele vai entrar! Não! Ele não tá vendo o Grandalhão na outra prensa! Não, o Homem-Aranha, você não pode fazer isso! Como que ele não tá vendo, galera? Parece que ele tá meio que hipnotizado! Ele entrou no meio! Não, o Homem-Aranha! Ai, Aranha! Hã? Se liga, sua naranja! Não! Galera! O Aranha foi prensado, esmagado e triturado! Meu Deus do céu! Que doideira! Olha, eu acho que isso vai ter volta! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!